Isso é um absurdo! Eu não volto mais lá! Não adianta! Pai, mas olha só o que você fez! Eu não fiz nada! Ai, você fez um barulhão! É lógico que eles iam expulsar a gente do cinema! Ai, expulsaram a gente do cinema? Mas não foi minha culpa! Eu só queria lanchar! Lanchar? Pai, você levou um liquidificador portátil pra dentro do cinema! O ar do cinema não vende vitamina! Eu queria tomar uma! Eu tenho culpa! Eles que façam vitamina! Eu não acredito! E fora que você também estava comentando muito alto sobre o filme que estava passando! É verdade! Você estava lá! O pessoal da fileira de trás falou! Caramba! Não, não foi eu não, pai! Eu não falo da sua comida! Não foi do filme! Mas você tinha que falar baixo! E também aquele cara lá da frente! Ah, o que tem se eu já vi o filme? Ah, eu só dei um spoilerzinho do final! Eu não vou deixar o filme! Ah, e agora? Como é que a gente vai voltar no cinema se a gente não sabe o quanto de barulho a gente pode fazer? Olha só! Não venha, não! Tudo bem que a gente fez barulho! Mas aquele punzinho eu soltei baixo! Ah, foi baixo, mas embecheou a sala toda! Logo quando eu estava cuidando minha pipoca! Ah, e se pelo menos tivesse um aparelho que me disse o volume do barulho que a gente faz, aí a gente conseguiria voltar no cinema! É verdade, Malu! Esse aparelho existe! Se chama decibelímetro! Sim! É um aparelho que mede o volume do som! Nossa, pai! É só a gente fazer um! Malu, isso já existe! É só baixar no nosso telefone! E por que você não fez isso no cinema, pai? Ah, é porque eu não sabia que ia ser expulso! Porque eu estava comendo um pouquinho de pipoca e soltando um pãozinho! Olha só, pai, vamos fazer o seguinte! Que tal se a gente fizer agora um desafio? Você está me acusando de ter sido expulso do cinema! Mas você fez mais barulho do que eu! Então nós vamos fazer agora um desafio! Quem fizer menos barulho comendo coisas de cinema, vence! Topa o desafio? É, claro que eu topo! Então deixa eu baixar o decibelímetro agora! Agora, Malu, vamos tirar para ou ímpar pra ver quem vai começar! Para! Ímpar! Um, dois, três e já! Quatro é para! Tenha sorte, está mudado! Isso é pra ver quem perde primeiro! E quem perde primeiro o quê? A primeira coisa que a gente faz quando entra no cinema é abrir o nosso refrigerante! E para isso, nós temos aqui a latinha e a garrafinha! Então vamos começar com a lata! Quem chegar a 80 decibéis vai atrapalhar o colega da cadeira do lado e perde a prova! Está preparada? Então vamos lá! Não! Eu já perdi! Foi 27! Ai, não acredito nisso! Gente, é muito pouquinho! Agora é minha vez! E eu nem cheguei a beber! Malu, prepara que agora a gente vai zerar o decibelímetro e ver quem é que faz menos barulho no cinema! 1, 2, 3 e... Oitenta e cinco! Você perdeu! Eu ganhei! Você fez oitenta e sete! Eu não acredito! Eu ganhei! O 2! Dois de cilímetros! É isso que fala! Dois decibéis, Malu! Dois decibéis! E olha só como eu ganhei tudo! Não, velha! Não ganhou tudo nada! Você só ganhou a primeira etapa, que foi a latinha! Agora eu quero ver na garrafa! E é você que começa! Vamos lá! Agora sim! Pega o seu refrigerante! Vamos zerar o decibelímetro! Vamos lá! Ooooooh! Não acredito! Ah, pera! Esse negócio é me dá para ser feito! Vamos, pai, agora eu quero ver você manter o mesmo risco! Eu vou fazer menos de 61, você vai ver! Agora sou eu! Malu, será que a gente consegue cantar o tchum-tchum-tchá? No decibelímetro não pode chegar 80, hein? Vocês aí de casa, vem com a gente! Vamos ver! Tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum Zero, zero decibelímetro, porque agora se eu erro, o rei do Mocheche. Oh, 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 oh. Quanto deu? Sessenta e sete, mas... Eu sou muito barulhento. Muito barulhento. Mas é só segunda rodada. Agora vamos às mobilanças. Agora vamos para... Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu sempre começo pelo meu amendoim. Olha o barulho que ele faz, hein? Mas, mas lembrando que na garrafa e na lata, a garrafa foi mais silenciosa. Nenhum dos dois chegou a 80, 10 reais. Então nós fomos silenciosos no cinema. A Malu foi mais do que eu, mas vamos ver agora com o nosso saquinho de amendoim. Sou o 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 amendoim. Vamos, amendoim. Vamos lá, hein? Cadê o papel? Tá por aí. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e. Ah, dois, três e... Um, dois, três e. Ah, quatro, três e. setenta e um setenta e um é um bom número vamos ver agora é com você prepara o amendoim 1 2 3 e Eeeep! Eeeep! Aaaaah! Aaaaah! Malu, você explodiu o som e explodiu o saquinho Sim, mas pelo menos é gostoso É claro Vamos para a próxima Vamos lá, agora vamos para o biscoitinho Eu começo, Malu, vamos lá Tá preparada? Sim Então coloca o tempo na tela Coloca o tempo na tela 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 1, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 6, 2 Vamos lá. Fala de me encanto pra cá que eu já ganhei Gente, biscoito faz muito barulho no cinema Vamos lá, Malu, agora é sua vez Todo mundo Esse é o vídeo mais silencioso que a gente fez E o mais barulhento ao mesmo tempo Vamos lá, 3, 2, 1 Vale Tchau 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 Tchau. Eu não consegui porque eu tenho que rir, pai. Eu não tô rindo. Eu não consigo, pera, porque eu não consegui puxar. Não podemos falar no boca azea, irmão. Agora é o seguinte, infelizmente nós passamos de 80 e atrapalhamos a cadeira. Foi você, né? Muito barulhento. Um segundo. Pronto. Agora foi. Olha, é tanto açúcar que eu tô me sentindo uma formiga. Quem ganhou, hein? É claro que fui eu. É claro que não. Eu acho que eu sei quem ganhou, Malu. Eu? Não, quem ganhou é quem ficou lá no cinema. Quem viu o filme todo e nós fomos, ó, tomamos um pé na bunda. Foi isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque você é muito barulhento. Trata disso, nós dois fazemos um barulho danado. É verdade. Então, fica a dica pra vocês. Quando for ao cinema, tudo bem baixinho. Pra não atrapalhar o colega. Então é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. E se você gostou, dê seu comentário aqui no Instagram, no TikTok, no Quai, no Facebook e em todo o que é lugar. Um beijo, faz amor. E um abraço pra todos vocês. Um beijo, faz amor.